A equipe de investigação da DFVA tem empreendido esforços de uma forma sistemática para conseguir obter informações que possibilitem desarticular sistemas e grupos criminosos que se dediquem à receptação de componentes, até mesmo de veículos, automotores, roubados, furtados, muitas das vezes em outras regiões do nosso estado, até mesmo em outras cidades, outros estados do nosso país. Nesse sentido, essa semana houve algumas ações que resultaram na recuperação de veículos que haviam sido roubados no estado do Rio de Janeiro, ano 2022, 2021, e checando informações que foram obtidas nessas diligências que a equipe de investigação tem empreendido de forma sistemática, foi realizada uma diligência em um estabelecimento, uma revenda de peças, nesta manhã, esse estabelecimento até bastante estruturado, situado em Cuiabá, Avenida Miguel Sutil, e durante essa verificação se observou que havia um motor, e depois foram identificados pelo menos mais três motores, em que foi possível identificar que o veículo do qual aqueles motores foram provenientes, os veículos, eles possuíam registro de roubo, estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, foi identificada também uma carcaça de uma caminhonete, também essa com, sendo possível identificar registro de roubo antecedente, além de diversos outros componentes, motores, que estavam nitidamente com a identificação, com a numeração do sinal identificador suprimida, só que demandando a realização de uma perícia para que se revelasse os caracteres originais, sendo possível e muito provável que também sejam provenientes de outros crimes, Então, essas ações acabam dando impulso a um aprofundamento das investigações em relação a esses estabelecimentos, no caso de hoje, o responsável pelo estabelecimento não compareceu, tampouco se apresentou, mas está devidamente identificado e vai ser investigado com a profundidade que o caso merece, e pela ocasião foi feita a detenção e condução do funcionário que estava responsável ali e com a guarda desses materiais. Então, o estabelecimento acabava possuindo ali, estando ocultados naquele local, diversos componentes provenientes de veículos roubados, componentes também com caracteres adulterados, sinais de identificação. Então, a DFVA, a Polícia Civil, tem atuado com bastante consistência para desarticular os grupos criminosos, porque muitas das vezes, se o enfoque for tão somente naquele criminoso que pratica o furto, o roubo, além do que muitos desses veículos têm os crimes antecedentes em outros estados, mas, retomando, é necessário que se desarticule os grupos que fazem a receptação, os desmanches, o comércio desses componentes. E a Polícia Civil, a DFVA, tem atuado de uma forma bastante próxima às outras instituições, como no caso de hoje, houve um trabalho conjunto com a Cefaz, para uma verificação mais ampla da procedência dos demais componentes. As peças lá eram usadas, e a gente sabe que praticamente 80% dos elementos, dos componentes dos veículos não possuem caracteres identificadores específicos. E também a parceria e o apoio da Politec, para a realização, desde o primeiro momento, das perícias criminais.